O goleirão garra vai começar a partida de hoje, mas será que ele está pronto para vencer? O Bochum ou Bocum, como alguns pronunciam, está na lanterna do campeonato, está amargando um rebaixamento na Bundesliga, mas ainda pode ter salvação. Faltando oito rodadas para o fim, vamos encarar o Union Berlin e depois o Stuttgart. Vamos ter quase um mês para descansar, vamos pegar o Hoffenheim, tem o Wolfsburg e se pá, a gente pega até o Werder Bremen fora de casa para faltar três rodadas para o fim. E olha a última, contra o poderoso Bayern de Munique. Luva da Póquer, galera pedindo para a gente fechar um patrocínio, mas ainda não temos essa moral. O objetivo é jogar bem aqui um time modesto da Europa, voltar para o Brasil para um grande clube e depois aí sim poder voltar para a Europa para um time bem mais alto de nível ali para disputar e ganhar, quem sabe, o primeiro título. Mas vamos gastar uma grana agora e comprar essa luva vermelhinha que eu sinto que ela vai nos levar para manter o time na primeira divisão. Se você está acompanhando o canal, está ligado que a gente já comprou essa chuteira aí alguns episódios atrás. Então vamos utilizar ela para combinar com a nossa luva e dar um... Senhoras e senhores, o Paredão está aí na sua tela, está amando a série e está curtindo ela de verdade. Qual o seu hype para a gente voltar para o futebol brasileiro para um grande clube? Será que vai ser maneiro? Desce o cacete aí no like e se inscreve se é novo. Ativa o sininho, confira um x-bet no Geração Gamer 2 e bora para o jogo! Aí já vem o Neon Berlim tentando o primeiro ataque. O nosso time está bem ali na marcação, né? Eram dois, bola recuada para o Garra, vamos lá! A galera está continuando comentando em breve, mano. Eu confiro para vocês o verdadeiro nome do nosso Paredão. Vai ficar maneiro, fica ligado aí que vocês vão ver. Conseguimos chegar aí pela primeira vez, o time veio numa boa troca de passes. Aí o nosso Japinha tocou para o centro avante que desceu o sarrapo nela. Mas bola não foi na rede. Olha, vamos ver esse lance, hein? Pode ser o gol, pode ser... Não é, não é. Perdeu mais uma chance aí o nosso centro avante. 60 minutos, mano. Agora não tem como perder. Esse lance aí vai ser o 1x0. Vamos caprichar nela. Cruzamento. Ah, velho, ele perdeu de novo. A terceira chance que tu teve, meu 35. Ah, cadê o nome? É o Gun. É o Gun alguma coisa. Mas pelo amor de Deus, o cara não tem mira. Seja de cabeça, seja de voleio, seja chutando normal, ele não acerta o alvo. Aí a chegada do União Berlim tem falta ali. Juizão fez vista grossa para a nossa salvação. Vamos lá, mano. Mandos de campo a gente não pode deixar de escapar essa vitória. Aí, mano, olha o perigo. Bola lançada. Está dominando todo mundo. Marcando ninguém. Tomando. Tomaram. Vai que está acabando o jogo, mano. Agora, se não fazer, eu vou infartar, velho. Vamos lá, time. Capricha. Toque na área. Mais uma para ele. Ah, velho. Vocês estão de sacanagem, velho. Quem acha que esse aí é o pior atacante das séries do Geração Gamer? Deixa aí nos comentários. Até o Ribamar fazia pelo menos uns dois gols dessa quantidade de chances que ele teve. Aí, ó. Aí vem chegada a batida. Vai, vai sobrando. Rasga a defesa de qualquer maneira. Quase, quase o União Berlim. Vai ter mais uma chance, velho. Agora, vamos lá, time. No capricho. Bola para o meio. Tabelinha no 14. Eles tiraram o nosso 35. Por isso saiu o gol, mano. Por isso. Aquele cara não pode jogar com a camisa do Bocum ou do Bochum nunca mais, velho. Meu Deus. Boa camisa 14. Na primeira, o reserva já guardou lá dentro. E era praticamente, ou é, o último lance, né? Já tinha dado apenas um minuto de acréscimo. Vamos lá, juizão. Termina. Vencemos, velho. Vencemos. E ainda estamos na luta contra o rebaixamento. Os dois últimos caem. Curtir foi a nossa defesa, né? Não chegou bola ali para o Garra. A gente conseguiu a vitória no finalzinho. E olha só. Estamos empatados aí com o penúltimo. E há um ponto de sair da zona da degola. O Main 05 é o 16º. De maneira que o União Berlim era literalmente adversário direto, né? Eles estão em 15º. Liderança, faltamos 19 dias. Sinceramente, agora, para ser bem frio e calculista, o empate aqui está de bom tamanho. É jogo fora. O Stuttgart sempre é muito bom jogando em casa. Vamos ver o que a gente faz. Olha só os estádios, mano. Todos aí da Bundesliga. Já tem o primeiro ataque. Bola lançada. Dominou. Vai bater dali. Desviou. Que defesa. Que defesa. A gente teve um reflexo de leão para pegar essa, mano. Já rifei para o lado. Não quis nem saber. Mas que defesa. Segue o Stuttgart na pressão. A primeira boa defesa desse vídeo. O goleirão garra. Segue concentrado. Vamos lá, rapaziada. Bola lançada. Aí o pai agradece, hein? O pai fala. Muito obrigado. Vamos, time. Vamos. A gente está conseguindo chegar aí nos últimos jogos. O ataque melhorou. A defesa está muito consistente. Olha aí o 35. Ah, mas aí o técnico bota ele de titular de novo, mano. O cara perde. Mas me diz, pelo amor de Deus, qual é o nome dessa lenda que não faz gol no nosso time. E olha só. Na escalação, ele nem é o centroavante. Ele joga pela esquerda. É o Adjegi. Ele tem 26 anos, 71 de over. Mas deve ter finalização número 1, né? Para ser a pior possível. Aí tem mais uma jogada do Stuttgart. Tentando o giro. Ganhou essa. Vem batendo. Travou. Boa defesa. Era o nosso capitão ligado. Volta o Stuttgart. Tem bola aí para o Zagadu. Ele tabela aí. Cruzamento. Vamos socar essa bola. Tira daí, time. Segue concentrado, meu paredão. Está carregando. Galera está olhando. Deu espaço. Aí não. Aí complica. Bate em cima. Travado pela defesa. Bola enfiada ali. Está na pressão. Volta para o pai. Tranquilo. Gelado. Congelante. O goleiro garra. Mais um ataque ali. Segundo tempo rolando. Juizão. Juizão. A gente fez uma falta boba. E será que realmente foi? Olha o cara. Dominou. Ah, muita falta. Mas muita. E é o nosso autor do gol da última partida. Camisa 14. Será que vamos andar direto? Se passar aqui é complicado demais para defender. Explode na barreira. É escanteio. Por enquanto um grande resultado. Somando um pontinho fora de casa. A gente vai tentar sempre decidir no nosso mando. Aí tem bola na área. Tem testada longe. Conseguimos mais um ataque aí no segundo tempo. Já passando da metade. Vamos caprichar. Já pinhar. Capricha. Bateu bonito. Nossa. Pai do céu, cara. O Azano. Teve um azar danado. É, velho. Dava para ter entrado essa bola. E aí o Clemente na batida. Segunda trave. Ah, mano. Não acredito, cara. Eu estou saindo para socar a bola. Por que que não? Por que que não? Olha só. Ah, o zagueiro estava ali. O nosso goleiro não vai. Quando tem um zagueiro, nunca divide uma bola. Impressionante isso. Era para atirar ali. Ele não tira. O cara sobe no 18º andar. E faz o gol da vitória no finalzinho. Depois do cara ter dado uma rifada para frente. E dado a bola para o Stuttgart vencer o jogo. Vamos ver se a gente faz alguma coisa. Vamos chegar aqui para tentar um lançamento. Manda aqui para o pai. Vai todo mundo para o ataque. Sai daí, maluco. Vamos lá. Vamos. Na boa. É agora. Vai, tchau. Errei. Mas estamos conseguindo mais um ataque para empatar essa parada. Vamos no capricho. Vamos no talento. Vai, moleque. Vai, moleque. Bate bonito. Bate. Bate. Ah, goleiro. Ele defende. Conseguimos a liderança, rapaziada. Não sei se eu treino uma outra coisa. Eu pego uma habilidade. Espírito de guerreiro, véi. É sobre cansaço, principalmente. Goleiro não cansa. Então, acho que não vale tanto a pena. Vamos usar aqui o arremesso longo do goleiro para tentar uma ligação direta. Para essa habilidade, 67 dias. Mais um jogo em casa. Mais uma decisão para a gente encarando agora o time do Hoffenheim. Reta final aí da Bundesliga. Nosso ataque nesse episódio está muito melhor, pelo menos em situação de criar jogadas. Está perdendo muito gol. Mas agora é para fazer... Ao 35, ele, mano, ele deu uns 10 chutes nesse episódio. Ele não acertou nenhum na direção do gol. Temos jogado aí na linha de fundo. Tem chegando. Vamos lá. 35. Finalmente ele acertou o alvo. E agora os méritos para o goleiro. No rebote ela é desviada. É agora, hein, mano. Puxando ali. 4 contra 4. Boa jogada. Meteu ela na frente. Agora para o 35. Ah, mano. Tirem. Tirem esse cara desse time. Bora, time. Bora. 41 minutos. Finalzinho do jogo. É agora para definir. Vamos lá. Soller. Soller, camisa 9. Esse é o... É só tirar aquele moleque ruim ali. O 35 da frente. Que quem aparece foi o camisa 14 na última. Agora o Soller. O nosso camisa 9. Para fazer 1 a 0. A gente está na disputa, mano. A gente está na disputa. O time jogando em casa. Joga com muita vontade. 86 minutos. Vamos deixar os caras chegarem, hein. 2 minutinhos de acréscimo. Tem jogada ali. Dominando pela linha de fundo. Cruzamento no primeiro pau. Vamos marcar. Vamos pegar. Agarrar. Pare, 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 paredão do Bochum. O Bochumzão da massa tem um paredão. Olha só a jogada ali. Nada de ficar dando bobeira ali e não marcar a trave, né. Vai ter mais um chuveirinho. É o último lance. Goleiro deles não foi para o ataque, hein. Não sei o motivo, mas não quis. Tem bola ali na primeira trave. A sobra é nossa. Vamos, juizão. Termina. Finaliza essa parada. Vai deixar mais um ataque. Não deixa, não. Vencemos. Vencemos. Cruzem os dedos, rapaziada. Cruzem os dedos que a gente pode estar aí saindo da lanterna. Olha os resultados. Vamos secar os adversários dos confrontos diretos. Do lado de cá, o Augsburg venceu, mano. Mas eles venceram o Union Berlin. De certa forma, não está ruim. O Union Berlin também está ali nas últimas posições. E olhando mais abaixo, o MEN 05. Tomou 2x0 do Bayern de Munique. Então, véi, olha o que temos. A gente saiu da lanterna, jogamos o MEN. Estamos empatados com o Augsburg e o Union Berlin ali nas penúltimas posições. Todo mundo com 30. Ah, véi, a gente está na disputa para sair dessa parada. E a notícia é excelente. Subimos para 7x3 de overall. O destaque aí do potencial do nosso paredão ainda segue no alcance de goleiro, que está em 84. Já temos habilidade de reposição baixa, especialista em pênaltis, pegador de pênaltis e liderança. Caras, mais um jogo, hein? Mais uma sequência de jogo em casa. E agora é contra o time bem difícil do Wolfsburg. Vamos ver se conseguimos uma vitória. É só ter um pouco de paciência nas finalizações. O time está criando muito, mas está perdendo muito gol também. Enfiada de bola aí para o Arnold. Sempre eles estão puxando bola ali na linha de fundo. Cruzamento. O cara bateu retão, mano. Camisa 10 deles. Sebastián está dominando. Encarou, passou, penteou. Cruzamento. Vai sobrando. Wolfsburg dentro da área, hein? Vamos, time. Boa. Boa. Enfiada de bola. Vai tranquilo. Volta para o pai. Vamos bater na frente. Isso. Tira daí o perigo. E ainda demos um passe. Vai correndo até a linha de fundo. Dá uma parada. Olha o cruzamento venenoso. Boa, meu camisa 15. Tirou ali e salvou a gente. Outra bola. Está com dois em cima. O cara conseguiu sair, hein? Se livrou. Tem opção. Tem um cara ali sozinho. Ele rola para o meio. Vamos, vamos, vamos. Fecha. Fecha a batida no canto. Segura a parede. Segura a paredão. E olha a saída ali, hein? Pode ser que a gente consiga um ataque. Parece que não, né? Os caras não querem atacar. Vamos lá agarrar. Abre boa jogada, moleque. Isso. Tranquilo, time. Bota no chão e sai para o jogo. Olha o lançamento, hein? Foi um bicão, né? O cara não lançou. Deu um balão para frente. Lá vem eles novamente. Finalzinho do jogo. 44 já, cara. Não vamos ter mais chance de ataque. Vamos ver quanto de acréscimo. Aí o Max Philippe. Bola na área. Vai que é tua. Vai que é tua. Isso. Quando não tem marcação, a gente consegue sair para pegar ela de mão. Não vencemos mais um pontinho, velho. Nessa circunstância, pode até nos tirar da zona do rebaixamento, dependendo dos resultados. Não fomos bem testados aí. Alguns lances nesse vídeo, mas não foram tantos. De certa forma, olha só. Saímos, cara. Um empate. A gente saiu da zona da degola, pelo menos provisoriamente. Só que eu não quero assustar ninguém, mas a gente tem fora de casa o Werder Bremen. Depois confronto diretaço contra o Augsburg. Aí temos duas pedreiras, né? O Leverkusen e também o Bayern de Munique. Mesmo sendo em casa, é o Bayern de Munique que está disparado na ponta. Vamos ver, mano. O último episódio aí promete demais. Vamos deixar esses quatro jogos para não ficar apenas três no último. E vamos decidir o nosso futuro. Ou a gente permanece na Bundesliga e, de repente, acha uma proposta para voltar para o futebol brasileiro. Ou seguimos, né? No Bochum. Ou, de repente, aparece uma oferta europeia aí, cara. Sei lá o que vocês acham. Tamo junto, manos. Curtam os dois vídeos da tela. Continuem assistindo o Geração Gamer. Geração Gamer 2. Tamo junto, tá? Só até a próxima. Confiram também. Um x-bet. Primeiro comentário fixado. Tchau, tchau.